Quarenta, quem ama e aprecia flores tem a oportunidade de conhecer e comprar várias espécies. Teve início hoje e vai até o dia 14 em Governador Valadares, mais uma edição da Festa das Flores. O evento movimenta a Praça dos Pioneiros da região central. A exposição é formada por 200 espécies de flores que vieram de Olambra, no estado de São Paulo. O público pode percorrer no verdadeiro jardim colorido e exuberante na Praça dos Pioneiros. A dona Marlene é uma das pessoas que sempre participa da Festa das Flores. Eu adoro flores, tenho muita planta na minha casa, então isso aqui é muito importante, porque todo ano tem novidade. É muito bonita, alegre as flores, alegre a gente. Eu gosto muito, eu espero que saia bastante as flores. O seu José Carlos é da cidade de Padre Paraíso e vem todos os anos comprar flores para a esposa. Representa a beleza, a natureza, expandindo aqui, abrindo para a gente, mostrando toda a beleza que o universo, que a natureza traz para a gente, entendeu? E hoje o que o senhor está levando para casa? Estou levando essa planta aqui para dar de presente para minha esposa. Sempre quando vem, leva alguma coisa, entendeu? Esta é a 18ª edição da Festa das Flores. Os organizadores esperam que pelo menos 50 mil pessoas passem por aqui durante os 11 dias de evento. A Festa das Flores já consta no calendário de eventos de Governador Valadares desde 2008. E neste ano, há algumas novidades na Festa das Flores. Sempre tem orquídeas, né? As orquídeas é o que chama mais atenção, né? Mas aqui a gente tem mais ou menos umas 200 espécies de plantas e flores, né? E tem também as plantas carnívoras, né? Que chamam muita atenção das crianças. O organizador ainda explica que o recurso do evento é destinado a associações de Governador Valadares. A Festa das Flores, né? É um evento que já acontece em Governador Valadares já há 18 anos e é um evento beneficente. A gente traz essas flores de Olambra, né? Organiza tudo isso aqui, traz essa festa, essa beleza, esse encanto para o centro de Governador Valadares. E as pessoas compram, levam para casa, para enfeitar suas casas, para organizar os seus jardins. E o lucro, né? A parte que nos cabiva nessa festa, a gente faz beneficência, né? Tanto para a nossa organização, que é a União do Vegetal, quanto também para algumas entidades de Governador Valadares. A Festa das Flores também conta com outras exposições, por exemplo, vasos de barro e de artesanato. A Associação de Artesanato, ela já funciona há muitos anos e participar da Festa das Flores é uma oportunidade de divulgar, né? O trabalho de todos os associados, é divulgar um pedacinho, né? De cada artesão. É oportunidade de mostrar, né? Para a população o que a gente faz. É oportunidade de ser uma vitrine, né? Para a associação, para cada associado, para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Da nossa produção.